Sabidinha, eu acho que eu tô quente. Você sempre tá quente, cabeça de alga. Não, mas eu acho que hoje eu tô mais. Realmente, eu acho que cada dia que passa você fica mais quente. Você sabe onde eles guardam termômetros na enfermaria? Por que você quer um termômetro? Pra checar a minha temperatura. Eu acho que eu tô com febre. Ah, você tava falando da sua temperatura corporal? É. Você achou que eu tava falando de quê? Ah, nada, 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 nada. Eu me destramo um pouquinho com a leitura. Ah, então tá. Ah, o que você tá lendo? Fala pra mim sobre essa leitura. Não, não, o livro é muito chato, é chatíssimo. Ah, então reclama do livro pra mim. Você sempre diz que é uma coisa maravilhosa de se fazer. Eu vou pegar o termômetro pra você. Então tá.